Depois das marcações, a dureza é agora. Só pra vocês entenderem por que foi feito esse encaixe em T, tá vendo? É um Tzinho, porque a grafa, ela é exatamente um T, ó. É um T mesmo, então... Tá vendo? Pra não ficar um corte tão... Aquele corte feio, né? Fazer um buraco inteiro da grafa, passa a rejunte aqui em volta e ficou. Aí, tá vendo? Isso aí, ó. E fica melhor acabado que faz aquele buracão. Agora encaixou a pedra ali em cima, embaixo aqui, ó. Só dá uma rejuntada em volta da grafa e tá tudo certo. Show de bola. Todos eles é um T, ó. Passa a cava da grafa e mais o que ela entra dentro do crescimento. Aqui já é a pia. Ele encaixa na grafa. Show de bola. Claro que aqui vai ser buraco bem fundo pra grafa entrar bem, né? Pra travar. Fazer uma massa bem forte. É isso aí. Granito, pessoal, não é igual porcelanato, ó. Granito é pesado. E como essa peça... Essa peça aqui... Ela vai apoiada em cima dessa... Naquela curva... Naquele 90 graus ali, naquele ângulo ali... Essa peça encontra nessa e essa peça faz peso sobre essa. Então, se não tiver um reforço bem feito ali, pessoal... Qual é o risco de começar a ceder no momento? Sair do nível, né? E compromete até na... Até os móveis também. Aí, pessoal, como é que fica as grafas, ó. Tá vendo? Ó. Aí o Davi já colocando a escora. Aí a grafa fica assim, ó. Ela fica... Completamente inserida ali, ó. Dentro da... É feito Lzinho aqui, ó. Fica a cavinha. Por baixo, não fica... Qual que eu vou mostrar por baixo como é que fica? Aí, pessoal, ó. Como é que fica, ó. Ó. Aqui, ó. Foi feito a cavinha e fica exatamente o pico embutido dentro do revestimento. A pia vai aqui em cima. Aqui embaixo, ó. Fica só um pedacinho aqui. A gente rejunta e já mata, ó. Não fica aquele buraco feio. Tá vendo? Fica aquela... Bem acabadinho por baixo, ó. Agora é só calçar bem mesmo. Que agora... Chumbar, né? Pode ver que o chumbamento vai ser feito bem. A grafa bem lá dentro da parede, ó. Tá bem inserida dentro da parede. Uma massa bem forte. Mandou chumbamento, pessoal. Joga as pias em cima. Faz o encontro das pedras com massa plástica. Show de bola. Deixa eu ver o telono aqui, ó. Tem que escorar bem mesmo pra ela não ceder. Depois que seca, a gente tira as escoras. Quanto tempo demora tirar as escoras, França? No geral, pessoal, o cimento demora em torno de 14 a 21 dias ali pra dar uma sustentação, né? Uma boa resistência. Então, assim, a gente chumba as grapas e deixa. E vai fazendo outra coisa e deixa curando aquele cimento ali. Se você colocar uma pia dessa, de granito, numa grafa daquela e tirar isso pra ela no outro dia, ela cai, viu? Faz isso não. Ah!